A Sonic Boom Records é e não é uma loja tradicional de Toronto. Bom, vamos explicar bem o que isso significa. Na verdade, ela funcionou por mais de 13 anos em outro local e lá sim era considerada icônica. Só que por conta da derrubada do prédio onde ela ficava, teve que se mudar para esse outro prédio próximo a Chinatown. Sendo que esse espaço antes era ocupado pela loja American Apparel. Uma loja bem parecida com a Urban Outfitters que eu já mostrei aqui no vlog. E quando se mudaram para esse espaço que é bem grande, tiveram a ideia de juntar os inventários das duas lojas. Por isso, ela tem esse ar vintage, mas ao mesmo tempo moderno. Aqui você encontra tudo o que hipster gosta. Desde canecas de café fofas, até utilidades domésticas com design, livros, enfim. Dá para passar horas aqui vendo o que tem de legal para comprar. E aí E aí Tchau, tchau. Mas é claro que a parte mais importante da loja fica no seu subsolo. Além de roupas e acessórios, aqui você encontra uma quantidade enorme de Blu-ray e DVDs. Algumas cópias são novas, outras usadas. Dá pra você encontrar muita coisa legal por aqui. Música Se você gosta de camisas de bandas, aqui é um bom lugar pra você comprar. Até porque os preços são bem razoáveis e a variedade, não preciso nem dizer, é enorme. Música 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 E claro, a parte pela qual ela é mais conhecida. A sua coleção de discos de vinil. Música O inventário dessa loja é simplesmente enorme e você pode encontrar de tudo. Desde lançamentos até discos bem antigos. Música 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 E acho que a maior prova de que você pode encontrar de tudo é essa sessão só de discos brasileiros. Música Se você estiver com vontade de comprar discos, mas não tiver o toca disco, não tem problema. Aqui também você pode encontrar uma variedade deles. Música Música E se você tiver saudade das fitas cassetes, aqui também é o seu lugar. Música E se você tiver saudade das fitas, aqui também é o seu lugar.